Música Esse contato com a Defensoria pode ocorrer, seja pelo nosso site, através do DEF, ela pode também se dirigir à nossa regional, ela está sempre aberta ao público, e ali vai ser dado encaminhamento para os nossos oficiais, pelos assistentes, pelos estagiários, pelos próprios defensores, e vão ser direcionados, por exemplo, ao nosso Centro de Atendimento Multidisciplinar, que é o método de solução extrajudicial, no qual a gente busca também o diálogo, inclusive com famílias, a gente busca o diálogo com toda a cercanilha que convive com essa pessoa em vulnerabilidade, no sentido de estancar, no sentido de solucionar. Gostaria até de deixar o nosso endereço, que é a Praça Coronel Vitoriano, número 113, Jardim Santa Clara, ou Centro, que é ali perto da Casa da Criança, no Banco de Leite, na região central do município, mas hoje o nosso agendamento, ele encontra-se primordialmente no site www.defensoria.sp.def.br, ali tem um robozinho chamado DEF, ele vai ser seu orientador, ele vai fazendo as perguntas, ele vai fazendo esses critérios, e ali mesmo já vai indicando o caminho. As pessoas têm dificuldade em relação à informática, aí sim a gente tem uma agenda para atendimento presencial e também para demandas urgentes. Legenda Adriana Zanotto